Estamos com problemas no México. Nosso homem, Dead Dog Ditch, foi enterrado no deserto junto com a sua organização. Sabemos quem o apagou. Os irmãos Fernandes, Benny Curvo, Marco Teimoso, Henrique, Jerry Gordo e Johnny Cafetão. Eles são da Colômbia e achamos que estão tentando contrabandear toda a sua máfia através da fronteira que passa pelo meio da cidade. Você precisa impedi-los de entrar nos Estados Unidos. Os tiras são inúteis, portanto a tarefa é sua. Eles controlam uma fábrica de aço vital, que é a única fonte de aço no deserto. Invada os prédios colombianos do nosso lado da fronteira e comece a produzir homens para transformá-los em gangster. Garanta ter dois gangsters no nosso QG. Se algum colombiano cruzar a fronteira, garanta que recebam uma lição. Você receberá dois mil para cada colombiano que for para a cadeia. Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Sim, senhor! Ok! Sem problema! Alô? Ok! Respeite o padrinho! Sim, senhor! Ok! Ok! Alô? Sim, senhor! Ok! Ok! Sim, senhor! Sim, chefe! Vamos! Sem problema! Alô? Sim, chefe! Alô? Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! 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 Um.. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim senhor! Ok! 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 Sim senhor! Ok! Ok! Sim senhor! Ok! 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 Eu lhe envio os meus respeitos! Verbals! Verbals! Verbals ist die latinx! Verbals ist die latinx! SEM PROBLEMA! SEM PROBLEMA! SEM PROBLEMA! Ei! Sim, chefe! Vamos! Segue! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEM PROBLEMA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEM PROBLEMA A CIDADE NO BRASIL 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 É CLARO OK SEM SENHOR OK SEM SENHOR ENTREM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTREM A CIDADE NO BRASIL 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 SEM PROBLEMA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não temos aço. Envie nosso padre através da fronteira e faça-os pegar algum aço da fábrica colombiana. Garanta que ele fique longe dos gangsters deles. Tchau, tchau. Vamos! Estou ouvindo. Vamos fazer. É. Vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lhe envio os meus respeitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sem problema! Vamos entrar! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sim, chefe! Vamos! Sem problemas! Vamos pegá-los! Vamos! Sem problemas! Sem problemas! Entrem! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Vamos! Vamos! Aaaaaaah! Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos entrar! Respeite o pedrinho! Sem problema! Vamos! Estou ouvindo! Ei otário! Ei otário! Não! 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 Queremos que use um pouco de magia da selva neles. Pegue um espírito do mal para possuir! Vam. Vam. Vamos. 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 Vamos fazer! Música Ei otário É Vamos fazer Vamos fazer Ei otário Está preso Vamos fazer É Está preso Qual é o problema? Vamos fazer Eu obedeço Estou vindo Vamos fazer Vamos fazer Ei otário Vamos fazer 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 Ei otário Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Ei otário Ei otário Ei otário Ei otário Queremos que use um pouco de magia da selva neles Pegue um espírito do mal para possuir um dos gangsters deles e faça Sim senhor Ok Ok Ok